Oi meninos e meninas, bom, hoje já é um outro dia, é o seguinte, eu tô indo aqui, tô tentando ir... Oi meninos e meninas, bom, hoje já é um outro dia, é o seguinte, eu tô indo aqui, tô tentando ir para o Vaticano, só que tá difícil, por quê? Eu tô perto da... 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 Da fontana de Trevi. Da fontana de Trevi. Só que o que tá acontecendo? Os metrôs estão assim, quebrados. Não sei o que tá acontecendo. Nós tivemos que andar três estações, estamos aqui na estação... República. República, pra gente poder ir para o Vaticano. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. O Uber não funciona. Não funciona. Ninguém, ninguém, a gente chama, chama, chama e não dá certo. O táxi tá cobrando 50 euros, mas daqui ali 20 minutos, 20 e poucos minutos. Então é, a gente tá achando realmente bem caro. O ônibus fala que dia de domingo ele fica limitado, ele quase não vem. Então assim, a gente agora vai de metrô e bom ver. Espero que dê certo. Então tá assim. Dê que a gente chama o promessio de Deus Cristo. Obrigado a todos os homens, enquanto o nosso se afunde. Boa tarde e as irmãs, bom dia. Boa tarde. L'odiana página evangélica presenta a Jesus que envia em missione 72 discepoli em ajuntamento aos 12 apóstolos. O número 72 indica provavelmente todas as nacionais. Infatti, no livro da Gênesis se mencionam 72 nacionais diversas. Cosí, este envio prefigura a missão da Chiesa de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. A quei discepoli, Jesus diz, que a messe é abundante, mas são poucos os operários. Pregate dunque o Senhor da messe, porque mandi operai na sua messe. Questa richiesta de Jesus é sempre valida. Sempre dobbiamo pregare o padrone da messe, ou seja, Dio Padre, porque mandi operai a trabalhar no seu campo que é o mundo. E ciascuno de nós deve fazer com o cuore aperto, com um atesamento missionário. A nossa preghera não deve ser limitada só aos nossos precisos, às nossas necessidades. Uma preghera é realmente cristiana se há também uma dimensão universada. Nel enviare os 72 discepoli, Jesus dá as suas instruções precisas que expressam as características da missão. A primeira, nós já vimos, pregare, a segunda, ande, e depois, não portar a bolsa na sacca. Diga paz a esta casa. Prega plena, Domino Tecum, benedita a tua mulher, e benedita o fruto do vento de tu, Jesus. Santa Maria, amada de Deus, ora pro nobis peccatóibus, e o truquimora a mortis nostre, amém. A primeira, nós já vimos, pregare, a nossa preghera não deve ser limitada só aos nossos precisos, às nossas necessidades. Uma preghera é realmente cristiana se há também uma dimensão universada. Ucise ou ferite dall'attaco aéreo que a colpido um centro de detenção de migrantes em Libia. A comunidade internacional não pode tolerar fatos tão graves. Prego para as vítimas, o Dio da Paz, acorda e... Se eu tiver uma boa ideia, eu peço uma ideia. Uma má ideia. Ah. É, notícia, melhor dizendo. A Capela Sistina e o Museu do Vaticano, domingo não abre. Não é aqui, é um quilômetro daqui. Ponto. Pode ser feito amanhã. Ponto. Então hoje, esses dois, sem chance. A parte boa aqui é R$10,00 pra ver um e R$8,00 pra outro, aqui dentro. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver o São Basilico e São Pedro e amanhã a gente vai na Casa Sistina e o Museu. E hoje a gente vai de poliseu mais tarde também. Oi, meninas e meninas. Estou aqui de volta. Bom, gente, a gente veio aqui pro Vaticano, a gente queria assistir a missa, mas a missa pode pegar um conflite antes. Mas a gente veio, o Papa veio, fez o comunicado pra Lina, em cima da janela que vocês devem ver se está ali no vídeo. E falou algumas coisas pra gente, porque viemos de tão longe, né, por sinal de respeito por nós. Muito obrigada, Papa. E abençoou todos nós, né. E abençoou também quem não estava aqui presente. Bom, gente, vamos continuar comigo aqui pelo Vaticano, que eu vou conhecendo aqui e vou mostrando pra vocês. Chão todo de mármore. Eu juro, já subiu uns 500 degraus, no mínimo a mil, pra subir na Basílica de São Pedro. Agora, ela é torta aqui, cara, tanto na subida quanto na descida. A Sofia e a Ana estão lá pra frente. É horrível, você fica como se fosse torto o teu corpo pra esquerda. Mas é fantástico lá em cima, você vê o Vaticano inteiro, você vê a cidade toda. Custa 10 euros se subir de elevador, porém essa parte que nós estamos subindo aqui, não tem elevador, não tem jeito. Dá de 500 a mil degraus, você quase morre. Gente, eu acho que acabou finalmente. Eu vou pesquisar quantos degraus tem aqui. Quantos degraus tem aqui, né. Muita escada, muita escada mesmo. Ai, até mais, tchau. Bom, gente, acabei de sair aqui do Museu do Vaticano. O museu é o Museu Tesouro de São Pedro. Tá? Como eu falei pra vocês, o valor pra entrar é 5 euros de criança. A Sofia tem 12 anos, não. Só eu e o Douglas. E é o seguinte, a única coisa chata é que não pode tirar foto e nem pode filmar. Então, assim, é só gente mesmo. Só tem ouro, produto gelado. E, assim, é magnífico, vale super a pena. Eu também estou chorando com esse galo, não dá, né. Foram 5 euros que tem empado, muito empado. Tem um lugar muito maravilhoso. E tem relíquias, propriamente mesmo, de história. Olha, assim, é maravilhoso, vale super a pena. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se não tiver, vocês tiram aí no vídeo. Tô bom. Gente, assim, só pra destacar, que esse museu que eu acabei de falar há pouco, ele fica aqui dentro da Basílica de São Pedro, tá? É aqui dentro mesmo. Porque tem outros museus da Igreja Católica que fica fora. Que também, se eu for pra lá, vou gravar vídeo pra vocês. Douglas, o que você achou aqui do Vaticano? Fantástico. Incrível, o museu que a gente foi lá é incrível. 5 euros, muito bom. Cheio de ouro, contando toda a história do Vaticano. Impressionante. O papo apareceu pra gente ali, ó. Ali em cima. Naquela segunda janelinha. Ali em cima. Cadê? Opa! Tem aqui, aqui tem os painéis, onde você consegue ver ele direito, porque ela é muito longe. Fala a verdade, não dá pra ver direito. Dá pra ver só um pontinho branquinho. Dá pra ver a cabecinha dele e o braço. E aí é isso aqui, ó. Mostra a frente aqui, Ana, ó. A frente mesmo do Vaticano. A frente, ó. Essa é a frente dele. É gigantesco, galera. É muito grande. A gente subiu aí... Olha, subimos aí mais de mil degraus. Tranquilo, tranquilo. Incrível. Pode vir, passeio. Vale a pena. Mesmo sem ter religião, ou não seja católico, vem, porque é fantástico. Vale a pena. Depois da asanha da Sofia e vai ser na Itália. Amém. Seja o que Deus quiser. Capricha, Sofia. Não, não. Pode comer. Come lá, vamos ver. Ai, eu tô com medo. Vai logo, menina. O povo quer saber se tu gosta. Tá quente, né? Não, puxa o ar. A técnica dela, ninja. É sério? Tu tem a técnica? Vai, tô aguardando. Tô vendo aqui, ó. E aí? Tem que ter um pedaço pequeno, a flor. Puxa o ar. Puxa o ar que dá uma refrescada aí. Não faça mais isso. Só fia. Vamos aguardar a avaliação. Mão pra cima, mão pra baixo. Mão no meio. Parece uma bola aí, uma parmesiana sem o que é. Sem bico. Sem bico. E gostou? Uma delícia. Positivo? Setinha pra cima? Bip. Dedinho pra cima? Não quer dedinho. Ok. Ok. O que eu contei aqui primeiro? Um. Um. Dois. Três. Cinco. Cinco. Vai enfiar depois? Depois. É um. É lá. É lá que tem que enfiar. Tu tá bem, não tá? Fui eu que faz a diferença? Vai, vai aí, Sofia, por favor. Vai, Sofia. Tô filmando já faz tempo. Quando vocês tão brigando, eu tô filmando. Aí depois é... Aqui, né? Não. Dois, três. Agora embaixo. Aqui? Isso. Desperta. Peraí. Tem que pôr a moeda lá. Tem que pôr a moeda lá, vai lá. Vai. Vai, até dá o valor e vai diminuindo ali, ó. Pode, pode. Como ela tá colocando, ó. Vai diminuindo o valor, ó. Não, vai aumentando. Vai aumentando, vai. O valor do débito que você tá ali. Mais uma. Vai ter que sair um troco é longo, né, aí, ó. Acho que. Troco. Acho que é no final. Peraí. Troco. Deu aqui, R$0,50, é isso? É. É, eu achei que a gente tá aqui, R$1,50 a cada um. A gente saiu do, no Vaticano. Que é a Otaviana, né? Que é a Otaviana, né, o metrô. Agora a gente vai... Pra república. Pra república, porque a gente tá sem metrô lá onde a gente tá. Tá. Tchau. Tá. Obrigado.